É o Love, né? Mas é o que? É o Xandvoi apaixonado Todo mundo sabe quem é ela A dona da boca mais gostosa que eu provei Arrepiei Só de lembrar o que ela fez comigo da última vez A gente fez amor até as quatro Quando acordei ela já tinha vazado Não teve beijo, só deixou o recado Café na cama é coisa do passado Ela é princesa e cabelada Ela é bagaceira, mas também é delicada Dominou meu mundo dando só uma sentada Tada, tada, só uma sentada Ela é princesa e cabelada Ela é bagaceira, mas também é delicada Dominou meu mundo dando só uma sentada Tada, tada, só uma sentada Ela é princesa e cabelada É o Xandvoi apaixonado É o Xandvoi apaixonado Todo mundo sabe quem é ela A dona da boca mais gostosa que eu provei Arrepiei Só de lembrar o que ela fez comigo da última vez A gente fez amor até as quatro Quando acordei ela já tinha vazado Não teve beijo, só deixou o recado Café na cama é coisa do passado Ela é princesa e cabelada Ela é bagaceira, mas também é delicada Dominou meu mundo dando só uma sentada Tada, tada, só uma sentada Ela é princesa e cabelada Ela é bagaceira, mas também é delicada Dominou meu mundo dando só uma sentada Tada, tada, só uma sentada Ela é princesa e cabelada Ela é bagaceira, mas também é delicada Dominou meu mundo dando só uma sentada Tada, tada, só uma sentada Ela é princesa e cabelada Ela é bagaceira, mas também é delicada Dominou meu mundo dando só uma sentada Tada, tada, só uma sentada Ela é princesa e cabelada É o Xandiboy apaixonado Ela é princesa favelada Brotei num baile da modinha Então vem com o Xandiboy que tá lançando a praba Quando tem muita novinha Descendo no chão e rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder no vento ou na casinha Que a tropa do boi já conquista tuas amiguinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Brotei num baile da modinha Então vem com o Xandiboy que tá lançando a praba Quando tem muita novinha Descendo no chão e rebolando a tua raba Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder no vento ou na casinha Que a tropa do boi já conquista tuas amiguinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Toma, vai novinha, dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha É Xandiboy Fudeu Em nome de mundo bate Tudo em soluções tem bateria Vem, vem Xandiboy Xandiboy Jefferson ZM no beat É Xandiboy Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas vai até o teto E eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota Sai da minha bota As roupinhas zumbidas Quem usa o mal E o tapa de ver É cheia de história Ela chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas Eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata garota Vai se trata garota Vai se trata garota Jefferson ZM no beat ZM no beat ZM no beat Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora da foda Mas vai até o teto E eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro boy Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota 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 Xande boy, fudeu Em nome de Roland A marca que me veste On Fire Jeans Parece que quando não presta É aí que o coração se interessa Eu chego sabendo onde eu tô pisando Mesmo assim acabo me machucando Eu já tô envolvido demais Para voltar atrás Do carente do seu don, 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 don Debaixo do edredom Dane-se que você não me ama Que não tem sentimento Eu aceito ser seu love de momento Dane-se que eu sou teu passatempo Se dá conta do recado Eu dou conta do sofrimento Dane-se que você não me ama Que não tem sentimento Eu aceito ser teu change de momento Dane-se que eu sou teu passatempo Se dá conta do recado Eu dou conta do sofrimento É o chá de bom, apaixonado Eu já tô envolvido demais para voltar atrás Tão carente do seu dom, 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 dom Debaixo do edredom Dane-se que você não me ama, que não tem sentimento Eu aceito ser seu love de momento Dane-se que eu sou teu passatempo Se dá conta do recado, eu dou conta do sofrimento Dane-se que você não me ama, que não tem sentimento Eu aceito ser teu change de momento Dane-se que eu sou teu passatempo Se dá conta do recado, eu dou conta do sofrimento É o chão de bó Apaixonado Jeffersonzinho no beat Ô Maravilha, é o chão de bó Fui bom Eu tô louco, eu gosto é disso Eu me amarro na tua dança Me jogo no meio do fluxo Atrás das gamas, tem da maravilhosa Com o bronze no canto E pina o batapá, fazendo o cara de mal Ô Maravilha, que delícia Ô Maravilha, que delícia Rapidamente ela vai descendo Lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio Loude, cenas e lias Pura, pura, lana Pura, pura, lana Pura, pura, lana Pura, 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 lana Pura, pura, lana Pura, 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 lana Pura, 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 pura Pura, 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 lana Pura, pura, lana Jeffersonzinho no beat ZYM no beat Eu tô louco, eu gosto é disso Eu me amarro na tua braça Me jogo no meio do fluxo Atrás da cana, linda maravilhosa Como o brosinho gana Empina o batapã Fazendo um cara de mal Providamente ela vai descendo Lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo Atrás da cana, se cipira Empurre, empurra lá na dente Empurre, empurre, empurra lá na dente Pode, pode, pra caralho Empurra, empurra lá na dente Empurre, empurra lá na dente Empurra lá na dente Empurre, empurra lá na dente Empurra, empurra lá na dente Empurre, empurra lá na dente Pode, pode, pra caralho Paché de bar Paché de bar Paché de bar Eu vou Esbarrei com o teu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentada Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim E a faixa é rosa, é rosa tipo aquele jim Vai rebalando, vai rebalando essa banda Dois passinho pra lá e pra cá Nesse imbato eu vou Esbarrei com o teu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentada Tá, tá, tá movimentando E ela tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim E a faixa é rosa, é rosa, é rosa tipo aquele jim Vai rebalando, vai rebalando essa banda E quero ver você dançar pra mim E a faixa é rosa, é rosa tipo aquele jim Vai rebalando, vai rebalando essa banda Ih, caro Petrúcio, estourou-me, achei muito bom Meu parceiro Fiquiços Lima, tamo junto, papai Achei de boy, zebra Lundicebias Ela é do nada, ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante Bumbum, bum, 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 gigante Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum gigante Empina esse cachorro e vira lata Empina esse cachorro e vira lata Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum gigante Essa é hit do Tik Tok Empina safata Jefferson Zen no beat Ela é danada, ela empina esse bumbum, que bumbum é esse? Bumbum gigante, que bumbum é esse? Bumbum gigante, bumbum, 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 bumbum gigante Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bumbum, 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 bumbum gigante Bumbum, 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 bumbum gigante Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bum 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 gigante Em nome de Azebra Loterias Sanda e o Sol Fudeu Vem assim, vem assim Vai, vai Ela encostou no bailão Trouxe um bolo pra nós dois fumar E eu pra que ele lança na mão Avistei a vítima que eu vou machucar Onde você tem isso? Espirro lança Cachorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transar Espirro lança Cachorrada vai rolar Espirro lança E quem tá afim de transar Zene no pitch X Pá 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 É Xadvar Fudeu Invicto selo Jefferson Zene no beat, Zene no beat, Zene no beat Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu pra que ele lança na mão, eu avistei a vítima que vou machucar Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu pra que ele lança na mão, eu avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, quem tá afim de transar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, quem tá afim de transar Zene no beat Fudeu, invicto do céu, a melhor do R.N. A melhor do R.N. A chá de bora A chá de bora Jefferson Zene no beat Zene no beat Proibido para menores de 18 anos Afaste as crianças de perto do paredão Que vai começar a putaria Já fude todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô botando sem penar nessa donzela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porrada pereca Abre bem as pernas e rebola pra mim Aquele olhar que tu sempre acerta e não erra Eu gosto muito dela e fico maluquim Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Faça como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca, tabaca em mim Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Faça como da primeira vez Taca, 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 taca Taca, 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 taca Machado de bar Ha, ha É nome de Beach House Fudeu Jefferson Zene no beat Já fude todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Estou botando sem penar nessa donzela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da pereca Abre bem as pernas e rebola pra mim Aquele olhar que tu sempre acerta e não erra Eu gosto muito dela e fico maluquinho Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Faça como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Faça como da primeira vez Taca, 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 taca Taca, 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 taca